Bem, o que é a morte, afinal, na história de League of Legends? Bem, não são uns kindred como a maioria das pessoas pensam, e sim, um dia o próprio lobo e a própria ovelha vão ter que um dia partirem, como está escrito na própria história deles. No conto A Floresta e as Árvores, onde vemos os kindred andando em um campo de batalha, recolhendo cada alma para o seu fim. Lá a ovelha e o lobo têm um diálogo interessante, falando sobre a morte deles mesmos. O lobo se agita ali na história, no final, sempre querendo mais e mais almas para caçar. Então a ovelha diz que sempre haverá mais, até o dia que houver somente um de nós. Então, no dia que só existirá a ovelha ou o lobo. E aí o lobo pergunta, então você vai fugir de mim? E a ovelha volta para a batalha, ou seja, ela responde enfrentando o lobo. Eu nunca fugiria de você, caro lobo. Nem seria eles dois que se enfrentariam, pois na história agora de League of Legends, com a chegada das novas cartas dos kindred em Legends of Uniteia, temos ali várias criaturas similares aos kindred. Então, o kindred não é exatamente a essência da morte, a própria divindade da morte. Como, por exemplo, muita gente achava que a morte viria para Aurelion Sol, e o próprio Aurelion Sol poderia ser morto pelos kindred, algo que não faz sentido algum. Segundo é esse limbo, que é o local onde existem essas criaturas que eu chamo de Shinigamis, que é o mundo da morte em si. Eu ainda acho que pode ser ainda a passagem que existe, que é bem similar ao mundo dos sonhos, pois muitas pessoas que conversam com os kindred estão meio que alucinando, e os kindred têm esses poderes. A gente vê isso no conto dos kindred, Uma Boa Morte. Neste conto, a gente está na visão da Maga, que é uma atriz de teatro aí, que faz o papel de uma mulher que está morrendo e acaba encontrando os kindred. Ela acaba tendo essa experiência na realidade, e ela começa a confundir a própria realidade com a visão. Então aquela visão é como se fosse um próprio sonho ali naquele momento. Por isso que eu acredito que os kindred podem sim fazer parte do mundo dos sonhos, que é aquele limbo que a gente vê nas cartas dos personagens relacionados aos kindred. Na peça inacabada, que é outro conto dos kindred, vemos também outros seres de máscaras que representam cada parte da morte. O abutre é o que seria que um dia levaria os kindred. E também temos a mãe máscara, que dá a vida em si para as mortes. Então tem todo um ecossistema na morte que não deixa ela ser única ou ser toda poderosa como talvez derrotar o Aurelion Sol. Ela só faz parte daquele plano ali de Runeterra. Ela não está na existência do cosmos. O cosmos seria outro tipo de realidade ali. Talvez Nagakabros tenha algo a ver com isso. Esse lado ainda não foi muito explorado em League of Legends. Mas, bem, a ovelha e o lobo são um dos personagens mais interessantes da história que eu particularmente mais gosto. E gostaria muito que a história se aprofundasse cada vez mais em relação do que é a morte em si em League of Legends. Mas e você, escolheria os dentes do lobo ou a doce flecha da ovelha? A trama e o tecer do destino guiam. A caçada recomeçou.